Música Pare neste instante, reverência no lugar Eu sinto que meu Deus quer falar Fique em silêncio e comece a orar Pois nosso Deus em nosso meio vai falar Deus tem uma palavra pra você 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 Ele fala como quer Ele usa quem quiser Ele usa o homem ou a mulher Pela Bíblia Ele fala Ou através de uma criança O importante é que meu Deus vai falar Deus tem uma palavra pra você 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 Na mensagem Ele fala Ou no hino de louvor Quando fala Ele sorta com amor Eu sinto bem de perto Pela fé o posso ver Deus tem uma palavra pra você 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 Deus tem uma palavra pra você